Então, Léo Carvalho, infelizmente é isso, viu? Os números não são nada animadores quando se trata do comércio e principalmente nesses últimos dados divulgados relacionados à inadimplência. É claro que isso tudo é um reflexo do que estamos vivendo nos últimos dias, que é uma crise política que acaba afetando o comércio e se torna também uma crise econômica. E para falar sobre esses números expressivos, nós convidamos o vice-presidente da CDL aqui de Jatai para fazer uma análise de qual atual cenário na nossa cidade sobre esses números. Genês Leal aqui conosco. Genês, nós sabemos que o cenário nacional não está muito tranquilo. Trazendo esses números para a Jatai, qual o cenário atualmente? Também não é muito tranquilo. Nós estamos mais ou menos ao que representa nível nacional. Então, o mês passado deu até um alegrado um pouco na gente, deu uma melhorada, então houve menos inclusão, mas esse mês voltou a aumentar a quantidade de inclusão, pouca exclusão. Então, nós estamos aí com os números um pouco assustadores. E o pior de tudo isso é que a gente vai chegando no final de ano. Geralmente, de agosto para frente, é um período que o povo procura mais a quitar seus débitos para chegar no final do ano e ter condições de poder fazer novas compras. E esse ano até hoje, até agora, nós já estamos no final de agosto, esse número tem aumentado. Então, não é um número muito satisfatório, é um número que não deixa de nos preocupar. O número realmente é alarmante. E o que preocupa mais é que as pessoas vão deixando as contas de ele estar registrado. Geralmente, quando ele passa os primeiros meses, o primeiro ano, quando passa, parece que ele esquece, ele se acomoda, ele acha que não é necessidade de pagar mais. Então, vai ficando um dos números grandes e com um período maior que a pessoa está inscrito no SPC. Infelizmente, são números que acabam naquele efeito bola de neve, né? Porque se a pessoa está impossibilitada de comprar, acaba que o comércio também perde muito com isso tudo, né, Gilles? É verdade. Comerciante nenhum quer o seu cliente ir de frente. Quer que ele esteja em dia para poder continuar fazendo novas vendas. E esses números vêm aumentando a cada dia que passa, o emprego, o desemprego vai aumentando, então vai ficando realmente uma bola de neve. A gente vai assustando porque vai chegando perto do final de ano. O comércio é período de Natal, período onde as pessoas geralmente gastam um pouquinho mais. E se você está desempregado, você não vai ter o dinheiro para pagar. Não tem o dinheiro para pagar, não vai comprar. Então, vai ficando um pouco complicado. Então, realmente, nós que estamos no comércio, a gente começa a ficar um pouco mais assustado, né? É isso aí. Tem estratégias a serem desenvolvidas nos próximos dias para tentar, pelo menos, no mínimo, que seja aquecer as vendas, Gilles? Tem. Sempre nesse período, as empresas começam a fazer algumas promoções. Tirar juros, facilitar para as pessoas pagarem, dividir aqueles débitos que tem sem juros. E sempre são estratégias que os comerciantes fazem nesse final de ano. Mas é aquele negócio, eu vou pagar, vou aproveitar o desconto, vou aproveitar a promoção. Se eu tenho dinheiro, se eu estou trabalhando, tenho como ganhar. Agora, se eu não estou trabalhando, se eu não tenho dinheiro, eu não vou ter como aceitar, às vezes, uma proposta que vai facilitar para me pagar se eu não tenho dinheiro, né? Então, a pessoa, mesmo tendo boa vontade, mas se ele não tiver tendo como ganhar aquele dinheiro, e não tiver o dinheiro, ele não vai ter como quitar seus débitos. Nós esperamos que, para o final do ano, agora, é melhor, as pessoas, o governo, libere verba, libera o comércio, aquece um pouquinho mais, para a gente poder ter condições de iniciar o ano novo, pelo menos, com mais esperança, né? É, que os inadimplentes possam procurar o melhor meio de quitar os seus débitos e regularizar os seus nomes, também é importante, né? É verdade, é importante para ele, é importante para o comércio, é importante para todo mundo. Se você tiver indício, se você não tiver devendo, não tiver inadimplentes, não tiver registrado em órgão de nenhum, com certeza você vai ter facilidade de ter suas compras, de comprar seu presente no final de ano e ter o início de ano mais tranquilo, né? Se você falar no geral, os números atuais, tanto para o comércio, quanto para o consumidor, não são muito animadores, se comparado aos anos anteriores. E já dá para se fazer uma expectativa para os próximos anos, Genês? Bom, é difícil, a situação é difícil, mas a gente sempre está com esperança. Esperança sempre é ano novo, vida nova, expectativa nova. Esses momentos de crise, esses períodos de crise, são períodos realmente para a gente poder começar a achar outros caminhos. Então, a oportunidade que você tem para crescer, a oportunidade que você tem para poder reviver, achar coisas diferentes. E são as oportunidades, são essas oportunidades que fazem com que a pessoa cresça, que a pessoa descobre novas nascentes, descobre novos caminhos. E são oportunidades, nós sempre dizemos que as crises são oportunidades de crescimento. E nós esperamos que essa crise que nós estamos passando seja realmente uma oportunidade de crescimento. Que o país possa voltar a crescer, crescer com estrutura, crescer com os pés no chão. E que as pessoas tenham um pouquinho mais de juízo, um pouquinho mais de cabeça, não fazer seus negócios, não vender, não comprar, é importante isso aí. Fazer uma coisa mais resumida, porque se você tem uma vida mais resumida, você tem mais facilidade para poder administrá-lo. Esperamos que nós tenhamos um final de ano com mais sucesso, que resolva as dificuldades políticas que nós estamos passando. Hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande, nós não sabemos quem é presidente do Brasil, nós estamos sem o presidente, então que resolva isso logo, decide o que vai acontecer com as nossas políticas. Agora com essas novas eleições que estão chegando agora, a gente pode ter uma visão melhor, uma expectativa melhor de um próximo ano. É importante não desanimar, né? Com certeza, não podemos desanimar não, é a oportunidade de nós estarmos mais animados. É crise, é para ser superada, não é para nós poder sentar e ficar aí lamentando. Então nós estamos com crise, vamos lutar, vamos trabalhar, vamos superar isso aí, que com certeza nós teremos dias melhores. Isso, Genês, obrigado pela sua participação mais uma vez. Nós que agradecemos, bom trabalho a todos vocês. Obrigado, tá dado o recado. Como o Genês disse, o importante é não desanimar. Os números não são muito animadores, a situação é difícil, mas se todos abraçarem a causa, se todos trabalharem e trabalharem nesse propósito de crescer em meio a tudo isso que nós estamos vivendo nos últimos dias, com certeza nós passaremos essa fase aí da melhor maneira possível, viu? Voltamos com você, Léo Carvalho. Léo Carvalho